Música Bem-jumos ao programa de hoje. Entregamos alimentos aos necessitados. Construímos mais de 158 casas. Até a próxima comunhão pastoral. Música Beca, o almoço está pronto. Estou com muita fome. Música Vamos ler juntos? O discípulo se interessa e procura compreender todos os ensinamentos de Cristo. E tenha uma vida feliz e frutífera. Música 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 Música